Vens quando eu te chamo Toda vez que eu chorar Minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel Então eu vou te chamar Em teus braços me lançar Mesmo sem enxergar Confio em um Deus fiel Deus fiel Minha vida está em ti Meus dias em tuas mãos Posso crer E demônios expulsar Se eu apenas confiar No poder de um Deus fiel Louvarei até chegar O dia que o Senhor virá O inimigo cairá Diante do teu Deus fiel Deus fiel Minha vida está em ti Deus fiel em tuas mãos Posso crer Meu Deus é fogo Que me defenderá Deus fiel Eu sei Que tu és meu E eu sou teu Eu sou teu Eu sei Eu sei Que és fiel Pra sempre Pra sempre Tu és fiel Tu és fiel Meu Deus fiel Meu Deus fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Minha casa, minha família Tu és fiel Porque eu, em todo o tempo Tu és fiel Todo o tempo Tu és Meu Deus é fiel Tu és fiel Tu és fiel Bem forte, diga! Meu Deus é fiel Tu és fiel Tu és fiel Meu Deus é fiel Tu és fiel Tu és fiel Meu Deus é fiel Tu és 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 fiel Amém.